e vai matar não né lover vai sai de perto mano o cara vai me matar não sai 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 de perto nem toque nem toque beleza cadê chega alguém chega alguém chega alguém chega alguém aqui para mais um vídeo e estamos aqui com modos aleatórios hoje o tema é modos aleatórios vocês gostam aí talvez seja o último talvez seja o último é depende de quantos vocês gostarem então é isso bora para o vídeo se embora imposto normal eu não acredito eu não acredito eu não acredito cara ou não é possível resolver ah tá bom tá bom não é possível tenho vários moldes e eu sou em posto normal tranquei aqui geral eu vou fazer uma jogada aqui ó tem um cara aqui tem uma ideia tem uma ideia eu fiz a jogada ponta aqui onde eu matei e o cara que tava do lado ali não vive onde vai que me viram elétrica mataram o outro não é o reputado que eu matei gente onde bar em storage storage entendi nada acusaram o blue eu vou botar no azul acusaram o azul eu tava em elétrica eu tava em elétrica beleza beleza é cara por que eu é que inglês eu não tô entendo nada então só falando inglês tá bom então voltando ó esse cara que tá com o meu colô eu acho que eu vou matar eu achava que só um impostor podia ser um móvel eu achava que era só um impostor é inocente também porque esse cara não é tiraram o trol tiraram o jester tiraram o jester tiraram o jester meu deus não foi o trol tiraram e nós perdemos todo mundo perdeu ah não cara nem fala não eu sabia que o trol fosse tipo ah não cara olha que tristeza véi simbora tribulante que modo que modo gente é algum modo detetive eu aqui no canal eu não trouxe ainda o modo detetive mas eu vou trazer cara eu não entendi muito bem como é esse modo detetive aqui gente assim eu não entendi muito bem tem um morfro ali não entendi muito bem porque assim eu é ah você tá tirando cara ah você tá tirando só porque eu era detetive como assim o que que o detetive faz porque eu eu uma vez fui detetive e tentei fazer alguma coisa e não aconteceu nada e não foi cegadas aí matou e já acabou a partida 2 impostor contra 7 inocentes ah meu deus cara nossa galera tem muita pouca gente por isso que eu to muito fácil de ser algum modo jester manda aquela lá nós fomos detetive ah pelo menos agora vocês não sabem e a gente vai entender junto quando sair o modo detetive né jester beleza gente é o jester só que tem 2 impostor com 10 de cooldown aí é difícil cara e é hard hard car 1 1 6 4 2 ah tá buguei um pouco beleza 1 aqui ó beleza vou pegar vou pegar e achar um corpo eu ainda não entendi o caso do jester fazer as tasks mas beleza eu acho que é caso o impostor tiver ganhando você não vai matar não né lover vai ah sai de perto mano o cara vai me matar não sai 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 de perto nem toque em mim nem toque em mim nem toque em mim beleza cadê chega alguém chega alguém chega alguém chega alguém chega alguém aqui meu deus chega alguém aqui ah não cara não 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 o galo aí que anda ah não cara não 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 eu peguei um susto ô cara eu vou te dar ó ó aí o galo começa a cantar que ora tudo ah não cara não não é possível velho nunca consigo fazer aquela jogada de sair do corpo inocente aí ainda caiu a sal por favor ai mano tristeza velho sim bora a última impostor lover eu não trouxe o modo lover ainda também não trouxe o modo nem tive nem lover esses modos que aqui aparecem eu vou trazer tá bom eu vou trazer um só pra eles aqui é modos aleatórios beleza mano eu sou lover se o outro impostor morreu ai cara ai mano agora apaga a luz se o outro inocente coisar meu deus porque o outro lover apertou o botão mano ah nem ferrando cara eu vou matar esse cara eu vou morrer junto mas eu vou matar ele ai eu e o e o marrom what tá entendi também porque o cara apertou o botão né tô tentando entender aqui porque o outro lover apertou o botão vai expulsar ele me expulsar junto eu vou acusar alguém eu vou acusar alguém é cinza o pior que se se vocês se suspeitarem dele depois tirar ele agora começou galo cantar começou passarinho começou cachorro então não liguem tá bom não liguem que eu não posso fazer nada eu não vou parar na gravação gravar mais tarde o que ah não cara tiraram o jester de ah não cara não 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 acaba o vídeo por aqui se deu sete minutos eu não tô ligando eu já tô bem estressada e pior que eu ainda tenho que gravar vídeo pro canal 2 eu ainda tenho que arrumar algum vídeo pro canal 2 e passa lá que eu tô gravando Roblox Among Us eu gravei já é tá lá o vídeo se quiser assistir e amanhã que Deus quarta não amanhã não e no próximo sábado é o mundo e os Roblox impostor galera eu sou impostor no Roblox é isso mesmo mano é isso mesmo eu sou impostor no Roblox então é isso vai lá no canal 2 é isso vai botar o like e falou